Nós vamos conversar com a doutora Márcia Regina Magaton Prado, advogada trabalhista. E afinal, esse programa que permite redução de salários e suspensão de contrato é retomado pelo governo federal, mas pouco se sabe sobre ele, nós vamos tratar sobre isso. Doutora Márcia, muito bom dia. Bom dia. Prazer tê-la com a gente, muito obrigado pela gentileza, viu? O prazer é meu de ter a satisfação de contribuir com o trabalho de vocês. Obrigada. No que consiste esse plano de redução de salários e suspensão de contrato na prática? E trocando em miúdos, porque muita gente nem sabe ao certo o que é isso na prática, na essência. Então, queria da senhora o beabá do que vem a ser esse plano. Então, Daércio, na verdade, esse plano já existiu ano passado, né? Já houve aí lá, em julho, foi editada a medida provisória em função da pandemia, que foram as medidas provisórias 927 e 936. Porém, elas entraram em vigor ano passado como medidas de calamidade pública e tiveram a sua vigência finalizadas em 30 de dezembro, 31 de dezembro do ano passado, 2001. Aí, a partir de então, né, quem adotou essas medidas, teve que, chegou em 31 de dezembro, ele teve que recuperar tudo de novo, recontratar e voltar ao normal. E a pandemia não havia parado, nada mudou, continuou a pandemia. Então, o governo ficou assim, ele demorou um pouco para criar novas medidas em razão dessa continuidade da pandemia, ele demorou um pouco, ficou aí, você vê, foi de 31 de dezembro até agora, essa medida foi promulgada dia 28 de abril. Então, nesses quatro meses ficou uma lacuna, ninguém sabia o que fazer, pode, não pode, deu continuidade ao que vinha sendo feito. Então, agora, finalmente, eles voltaram a estipular algumas medidas, né, por isso que chama medida provisória, e aí com algumas alterações do ano passado, né. Em princípio, não mudou muita coisa, mas tiveram alterações importantes, foram duas medidas, tá, a 1045 e a 1046. A 1045, ela trata do, que a gente, apelida de bem, que é o benefício emergencial, que é aquele benefício que ele é subsidiado pelo governo. As empresas podem fazer a suspensão ou redução da jornada de trabalho com o subsídio, né, o governo bancando esses salários. Porém, tem regras, é óbvio, né. Empresas públicas e órgãos públicos estão excluídos disso, tá, dessa questão de receber esse benefício emergencial. Para as empresas que estão no simples, acho que elas faturam, acho não, está na medida, com faturamento anual acima de 4 milhões e 800 mil, essas empresas, elas não podem adotar essa medida, caso ela suspenda os trabalhos, ela não pode requerer do governo que arque com 100% do salário dos seus funcionários, né. Então, essas empresas que têm um faturamento acima de 4 milhões e 800, elas podem, elas vão ter que desembolsar 30% do salário do funcionário e o governo 70%. Então, essa medida, é importante dizer que ela tem validade por 120 dias, a contar do dia 28 de abril, então eu já fiz a conta aqui, ela vai até 26 de agosto, né, data do aniversário de Matão aí. E nesse período, é possível fazer tudo que está estipulado aqui. Eu elenquei algumas coisas mais importantes, porque ela é bastante extensa, né, se a gente fosse comentar aí ponto a ponto, a gente iria perder muito tempo. Mas assim, a redução de trabalho, né, a jornada, ela pode ser reduzida de 25%, 50% ou 70%. Qual é a base legal, que base que ele vai usar para fazer essa redução? Ele vai pegar a tabela do seguro-desemprego. Então, ele pega o funcionário, se ele fosse demitido, qual tabela do seguro-desemprego ele se enquadraria? Na de 25%, na de 50% ou na de 70%. Então, naquela na qual ele for se enquadrar, a redução vai se aplicar ao caso dele. Então, ele tem, e outra coisa, se o funcionário tiver a redução de jornada, redução do trabalho, suspensão, ele vai ter estabilidade por tempo igual ao que lhe foi concedido. Então, se ele tiver 90 dias de suspensão, ele vai ter 90 dias de estabilidade a partir do retorno dele. A suspensão do contrato tem que ser formalizada, não é verbal, né, por meio de acordo escrito, de até no máximo 120 dias. Então, o empregador pode colocá-lo em suspensão, mas ele tem que formalizar isso, tá? O trabalhador, ele deve, ele tem igual período, como eu já tinha dito, né, ele tem estabilidade por igual período, no período em que ele for, ficou suspenso, aí ficou com atividade suspensa. Bom, o benefício vai ser pago mensalmente, né, já falei que ele tem a parcela do seguro-desemprego, e, então, essa foi, a 10.45 foi que fala do bem, que é o benefício emergencial. Já a 10.46, ela trata das medidas, deixa eu pegar aqui, que eu já vou pegar a medida provisória 10.46, para ficar mais fácil. Ela já vai, já vai falar de quais são os acordos, o que pode ser feito, tá? Então, tem o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, o empregador pode antecipar essas férias, e também conceder férias coletivas. O aproveitamento e a antecipação de feriados, né, embora esse ano, acho que a grande maioria dos municípios e estados já anteciparam grande parte dos feriados, mas ele pode antecipar, inclusive, na anterior, ele não estava prescrito lá o feriado religioso, nesta está, ele pode antecipar feriados religiosos, religiosos. Isso pode ser visto como uma inconstitucionalidade, uma vez que na Constituição, ela diz que o Brasil é um país laico, então, ele vai antecipar feriado religioso, sendo que nem todo mundo é da mesma religião, enfim. Mas essas constitucionalidades e essas coisas, nós vamos ver depois quais são os efeitos que surtirão essas medidas, né, porque tem bastante coisa aí que não está muito regular, não. O banco de horas também, ele pode estabelecer, né, pode suspender e criar um banco de horas nesse período. A suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, por exemplo, aquele exame médico periódico lá. Quem estiver em teletrabalho não vai precisar fazer nesse período nenhum exame, não vai expor o trabalhador a sair de casa para fazer exame nenhum, apenas quem estiver trabalhando presencial. O diferimento do recolhimento do fundo de garantia. O fundo de garantia poderá ser prorrogado, não é que ele não vai ser pago, né, ele pode ser parcelado, as parcelas de abril, maio, junho e julho e agosto, os cinco meses, e elas podem ser pagas depois de forma parcelada. Então, as empresas que estão com dificuldade financeira, elas poderão pagar esse fundo de garantia de forma parcelada a partir de setembro. Lembrando também que o funcionário que tiver suspensão no seu contrato de trabalho, que ele vai receber um valor reduzido, né, porque a tabela do seguro-desemprego vai ser um valor reduzido, a empresa, ela está desobrigada a fazer a contribuição previdenciária, aquela para o INSS, que conta tempo de serviço, que a pessoa vai precisar lá na aposentadoria dela. Então, neste período, excepcionalmente neste período de suspensão de contrato, o trabalhador, ele pode contribuir como contribuinte facultativo, né. Para aqueles que não sabem, existe o contribuinte empregado, o contribuinte individual, que é aquele que trabalha de forma autônoma, e o facultativo, que é aquele trabalhador que não exerce profissão remunerada, que é dona de caso, estudante, etc. Este facultativo, em regra, ele não pode contribuir com o comitante com outra atividade. Porém, por isso que eu falo que é uma exceção, neste período de afastamento e de suspensão de trabalho, onde a empresa está desobrigada a pagar contribuição previdenciária, ele pode, de forma facultativa, verter essas contribuições. Por quê? Para ele não perder esse período lá na frente, quando ele for se aposentar. Porque um mês, dois meses, até não. Mas se ele ficar seis meses sem trabalhar, né, ele perde seis meses de tempo de aposentadoria. Doutora... Ele também pode recolher com alíquota reduzida, porque hoje o facultativo contribuiria em cima de 11% ou 20%. Aí, como é ele que está contribuindo em casos de suspensão, existe uma lei que determina aí essa redução de alíquota do INSS. Ok. Doutora Márcia, a senhora falava aí, está fora dessa questão, mas de certa forma vinculada aí. Você não pode contribuir de duas formas concomitantemente, né? Não. Eu não posso contribuir... Facultativo, tá? Facultativo. E o Instituto não pode receber, então, uma situação dessa? O INSS? Não, tem... Se ele não contribuir, o funcionário não contribuir, ele não vai... Esse período não vai contar como tempo de contribuição dele. Não, não. É o que eu quero... É prejuízo para o funcionário. O que eu quero dizer é o seguinte. Uma pessoa que esteja contribuindo pela sua própria empresa lá, ou sei lá, enfim, ele contribui com X, a base de cinco salários. E ele tem um vínculo empregativo também à base de cinco salários. Estou imaginando uma situação desse tipo. Depois vai contar só um. Se for um exercício concomitante. Depende de quanto ele contribuir. Possivelmente, né, Darcio, ele vai contribuir com menos agora. Nós devemos lembrar que essa medida é uma medida de uma situação, embora não tenha mais o nome de calamidade pública, mas nós estamos em calamidade. Então, todo mundo tem que ceder um pouco. É, o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. Já não estamos falando aqui, viu, doutora? Na pergunta que eu fiz aí, doutora Márcia, fora desse ambiente de acordo de redução aqui, né? Eu fiquei imaginando uma situação fora dela, de uma existência toda, por exemplo, profissional, né? O jeito pagou duas vezes, vamos dizer assim, para ter, imaginando que teria uma somatória dos dois, por exemplo, né? E na hora de fechar lá, de pegar o benefício todo, não, só vale um que você pagou, mas o INSS recebeu dois. Não, veja bem. A regra é a seguinte, Darcio. Existe um teto limite para você contribuir. Você, vamos supor, o teto hoje da Previdência, ele está em 6.400 reais. Então, se o funcionário ganha 20 mil reais, a empresa é obrigada a contribuir para ele sobre 20 mil reais. Só que ele, para efeito de aposentadoria, para ele, para o funcionário, ele só vai receber em cima de 6 mil. Entendi, mas doutora, nesse caso aqui... Se ele contribuir a mais de 6 mil, não vai ter benefício nenhum para ele. Sim, mas nesse caso aqui... Aliás, a pergunta só está acontecendo porque a senhora falou de duas fontes, dois pagamentos de... Concomitantes. Se tiver um limite, pode. O Instituto recebe. Não, recebe, mas... Ele contribui até 6 mil. A gente tem que ter um lugar que está pagando o outro dois, recebe, ele pode. Não, receber o Instituto recebe, mas na hora de pagar ele fala o senhor escolhe um dos dois. Não, 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 não. Então, estou sendo surrumpiado porque isso aconteceu comigo. Valores recebidos até 6 mil reais, 6 mil e 400 reais, que é o teto. Acima do teto, ele não... Então, eu preciso dar uma consultada melhor aí, inclusive, com a senhora, porque para mim disseram isso. Paguei a vida inteira duas vezes concomitantes. Não, não, não. E aí, só escolhe um dos dois e acabou. Espera aí. Tudo que for até o teto, ele entra na conta. Não, acima do teto, não. Bom, eu só entrei nessa pergunta porque a senhora falou de duas fontes, dois pagamentos concomitantes. Mas, voltando aqui, o que eu tinha uma pergunta? Mas veja, ó, Daércio, lembrando bem, concomitância não pode para empregar segurado facultativo. Agora, o contribuinte individual, por exemplo, aquele pessoa que ele é autônomo, ele pode prestar serviço para quantas empresas forem e contribuir com todas elas, desde que ele contribui até 6 mil reais. Se ele contribui acima do teto, que é 6 mil e 400, é prejuízo para ele, porque esse valor que ele contribuiu a mais não vai voltar para ele. Agora, lembrando, o contribuinte individual e empregado, ele é contribuinte obrigatório. Então, se ele ganha 20 mil, a empresa é obrigada a pagar o INSS sobre 20 mil reais. Está bem claro isso. Embora ele só vá se beneficiar de 6 mil e 400. Doutora, aí foi feito lá, portanto, essa redução de jornada e salário, vai ficar nesse regime aí por um tempo. Nesse período, o trabalhador recebe uma proposta de trabalho. como é esse desligamento aí? Ele se dá com base em que parâmetros, se naquele momento o seu salário foi reduzido? Então, ele, porque assim, a empresa pode antecipar férias e feriados. Ela antecipa, enfim, até aquele que não tinha período aquisitivo de férias, ele pode ser antecipado. Ele não tinha direito a férias, mas ele tirou mesmo assim, beleza. Então, ele está devendo férias para a empresa. O que veio agora de forma expressa nessa medida? Antes, ninguém sabia o que fazer. Se ele pedisse demissão, não se sabia se o empregador poderia vir a descontar esse valor que já foi pago antecipadamente. Agora está expresso. Se o funcionário pedir demissão, a empresa pode sim descontar estes valores antecipados de férias. Agora, no caso de demissão involuntária, não, aí ela não pode descontar. Eu digo demissão, pedido de demissão e demissão por justa causa. Então, nesses dois casos, a empresa vai poder descontar dele aquilo que ela pagou antecipadamente. Então, se ele está trabalhando com jornada reduzida e ele, por decisão dele pedir demissão, e se ele tiver férias gozadas e que ele não tinha direito ao período aquisitivo, vai ser descontado dele sim, porque ele está pedindo demissão. Doutora, bom dia, Adalberto. É período de pandemia, calamidade. Então, eles dizem, há que se ceder dos dois lados. Lembrando que essa medida, ela foi criada para a preservação do emprego, para não gerar desemprego. Então, ela cria essa série de medidas, facilitando para ambas as partes. O teletrabalho, por exemplo, aquela pessoa que está no teletrabalho, a empresa não vai ser obrigada, digamos que o cara trabalhe lá 18 horas, ela não tem que pagar nem hora extra, ela está desobrigada disso, controle de jornada, ela não tem como controlar. E assim, não parece razoável mesmo que a empresa venha controlar uma jornada de teletrabalho, porque quem trabalha em casa, e principalmente aquelas pessoas que têm criança pequena, enfim, que tem uma casa que não é tão propícia assim para um teletrabalho, não é razoável pensar que a pessoa vai sentar para trabalhar às 8 horas da manhã, vai trabalhar 4 horas, aí ela para para almoçar, depois ela volta e trabalha até às 6. Não. A pessoa, ela para, ela tem várias interrupções, ela tem que atender uma porta, enfim, a dinâmica de uma casa, principalmente que tem criança, essas coisas, ela é dinâmica. Então, essa pessoa pode vir a trabalhar de madrugada, tanta gente que a gente sabe que tem teletrabalho, escolhe trabalhar à noite ao invés do dia. Então, a empresa, ela pode exigir do funcionário às 8 horas ou às 6 horas, depende como for a forma de trabalho dele, mas ela não vai fazer controle de jornada porque não tem como fazer isso, e nem pagar hora extra e nem reduzir horas, porque fica inviável fazer isso. Ainda que ela queira colocar controles eletrônicos, aquela forma de controle, ver se o cara está logado, ou até por WhatsApp. Mas eu, eu particularmente penso que isso não é razoável se fazer. A gente tem que ter aí um acordo entre as partes de cumprir com aquilo que é estabelecido e a empresa confiar que está sendo cumprido. Deixa eu ver, usa a tabela do desempenho. Doutora, bom dia, Dalberto. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta aqui do ouvinte que está acompanhando o programa. Ele pergunta a respeito do contrato de trabalho. É Tiago Alves, o Tiago Alves, ele pergunta a respeito do contrato de trabalho. Quando a empresa suspende o contrato de trabalho nesse período, ele não vai ter nenhum pagamento, nenhum recebimento, ele terá direito no seguro-desemprego. Como que fica essa situação? Vai, vai, vai. Não implica em nada, nada, nada. Ele vai ter direito ao seguro-desemprego. Continua tudo igual. Inclusive, isso está expresso também na MP. O contrato de trabalho não muda. Ele pode ter a jornada reduzida, vai receber menos. Só que se acaso ele vier a ser demitido, ele recebe seguro-desemprego normalmente. Não vai afetar em nada isso, não. Doutora, bom dia. Um ouvinte nosso acabou nos enviando uma pergunta aqui através do nosso WhatsApp perguntando se a senhora tem alguma informação a respeito da revisão do Fundo de Garantia. Tenho. Então, essa é a grande questão. Está todo mundo me perguntando também. A revisão do FGTS, a gente sabe que foi, ela foi, ela era corrigida pela TR. A TR, né? Ela já está extinta. E houve aí um pedido de que ela foi, de que o Fundo de Garantia de 99 a 2013, esse período aí, né? Que foi corrigido pela TR, ficou defasado porque a TR não é um índice de correção monetária. E sim, pugnaram para que fosse pelo IPCAE. Bom, aí essa questão chegou, todo mundo, tinham juízes de primeira instância que já estava dando direito para o trabalhador. Dando lá, entrava com a ação, pedindo a correção, dava positivo e ia embora. Aí, quando chegou no STJ, o STJ jogou um balde de água fria, isso aí foi em 2018, dizendo que não, que a TR era constitucional e que isso valia sim, e que não podia o poder legislador legislar sobre questões monetárias. Enfim, argumentou dessa forma e todo mundo ficou, ficou, né? Falou, poxa, um balde de água fria. Agora, aí, foi interposta uma ADIM, que é ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que a TR, ela é inconstitucional. E aí, essa ADIM foi para o STF e está lá no STF para ser julgado agora no dia 13 de maio. Então, tem muita controvérsia sobre isso. A gente não sabe o que o STF vai interpretar. Caso ele interprete pela inconstitucionalidade da TR, né? Então, vai valer, aí a pessoa vai poder sim corrigir o saldo do FGTS de 2.099 a 2013 pelo IPCAE, que é um valor significativo, dependendo do quanto a pessoa tem. E aí, ele vai receber esses valores. Porém, a gente não sabe quais são os efeitos que o STF vai fazer. Se ele decidir positivo, olha, isso só vale a partir de agora. Não tem efeitos retroativos. Se ele decidir pela inconstitucionalidade, pela constitucionalidade, não, a TR é constitucional, o STJ está certo e tudo bem, então, acabou a ação. Quem tinha a ação lá, perdeu e fica por isso mesmo. Então, quem quiser entrar nessa ação, o ideal seria entrar até o dia 13 de maio, que é o dia do julgamento do STF. E, lembrando, tá? A justiça, ela não é gratuita. Então, quem não tem direito à justiça gratuita, que são pessoas que ganham acima de três salários mínimos, caso perca essa ação, vai ter que pagar os honorários de sucumbência, que são os honorários da parte contrária, né, que é a União Federal. Então, assim, só ficar atento, né, se for procurar um advogado, verifica bem quanto é que vai pagar de custos processuais, de honorários, de sucumbência, porque pode ter surpresas. Então, tá todo mundo, assim, não sabendo o que fazer. Eu, eu particularmente entraria, eu correria esse risco, porque se for procedente, é um dinheiro que vai ser significativo. Então, pra isso, a pessoa tem que ter o extrato analítico do FGTS. Essa ação, ela é feita na vara federal, né, nós sabemos que Matão não tem, é lá na vara federal de Araraquara, tem que fazer o cálculo, aí um advogado faz, né, ou contrata calculistas que fazem isso. Ações que forem até 60 mil, 60 salários mínimos, né, da 1.100, então dá 66 mil reais, elas são tramitadas no Juizado Especial, que é o GF, e acima de 66 mil são tramitadas na vara ordinária, né, tudo em Araraquara. Ok, doutora. Não pensem bem, consultem um advogado, analisem bem direitinho a situação, pra ver se compensa, né, eu particularmente acho que compensa. Muito bem. Felipe, você tinha uma pergunta, aí já fez também, tudo certo, não tem nenhuma pendente. Sim, já fizemos. Doutora, foi muito bom, porque todo mundo escuta falar dessa redução de salário e suspensão, e tudo mais, voltou a ouvir disso, porque foi reeditada a medida, e poucos sabíamos, inclusive, da essência, do que vem a ser, do beabá da coisa, sabe, e esse era o nosso grande propósito. Uma coisa importante, desculpa te interromper, essa medida, ela é válida somente para os contratos vigentes, até a data dela, que é dia 27 de abril, contratos novos, não, eles não vão ter esse benefício aí, só para contratos antigos. Foi bom falar isso. Um grande abraço, doutora Márcia, muito obrigado, suas entrevistas são sempre muito aproveitadas, e muito proveitórias. Obrigada, muito obrigado pela clareza. Vocês é que são bastante, esse trabalho que vocês fazem, divulgação de utilidade pública, isso é muito importante, a população ter acesso a essas informações, e eu fico muito grata de poder contribuir com vocês de alguma forma. Isso, tenha um bom dia e muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, igualmente para você. Doutora Márcia Regina Magaton Prado, advogada, trabalhista e previdenciária.